Por que é que vais bater ao meu peito, ao fim deste tempo, sem saber nada de ti? Por que é que vais de novo sem lida, e nas sem dúvidas, para ficar aqui? Por que é que vais acordar agora, minha memória, esta vida que fechou? Por que é que vais, tu dê um sorriso, quando ainda vivo, entre a má e o amor? Por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito? Por que é que vais, quando ainda vivo, entre a minha vida, e as sem dúvidas, por que é que vais, quando ainda vivo, entre a minha vida? Por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito, por que é que vais acordar ao meu peito? O que é que faz se eu agora estou bem Se estou bem sozinho O que é que faz O que eu encontrei saída Eu te fiz a minha vida Mesmo sem o teu caminho Mesmo no estado de ti No mais o que eu encontrei com Deus A ponto do meu coração fechado Não se supongas para mim Estou por agora esta vez Ou como se tem as presidências ao dar E vou a quem está O que é que faz se eu agora estou bem Se estou bem sozinho O que é que faz O que eu encontrei saída Eu te fiz a minha vida 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 Tchau.